Uou, aqui o Lodobardo querendo falar sobre um assunto muito sério, mas que infelizmente frequentemente não é visto dessa forma. Se você está minimamente a par de todas as discussões de espionagem governamental, então você sabe quem é Edward Snowden, o ex-analista da National Security Agency, que acabou divulgando os dados sigilosos que suscitaram toda essa discussão sobre o impedimento da espionagem governamental. O interessante é que numa entrevista com Glenn Greenwald, que é o jornalista do Guardian, ele contou que muitos dos motivos e das razões para ter divulgado esses dados eram não baseados em teorias da estrutura do poder ou da retórica sobre privacidade, mas especificamente na ideologia e na narrativa de diversas histórias em quadrinhos e videogames. Embora seja impossível sintetizar tudo que Edward disse em sua entrevista, ele deixou bem claro que muitos personagens eram boas pessoas que tinham que tomar decisões muito difíceis em prol de um bem maior. Enfim, fica bem claro que as narrativas dos jogos certamente podem influenciar muito além do videogame. Boa jogatina e até a próxima! Uhul! Aqui é o Ludobardo querendo saber se você já ouviu falar em Dungeonland. Dungeonland é um jogo brasileiro desenvolvido pela Critical Studios e distribuído pela Paradox Interactive, disponível para PC. É essencialmente um jogo de ação, aventura e estratégia em que você controla, três jogadores podem controlar, três heróis que decidem avançar por dentro de uma espécie de calabouço e um outro quarto jogador pode ser esse mestre do mal, esse mestre dos calabouços que faz de tudo para controlar diferentes inimigos e atrapalhar o avanço desses heróis. Em essência, é um jogo que promove uma experiência multiplayer muito interessante e diferente do que você está acostumado a ver por aí e, durante a sua primeira semana de lançamento, ficou entre os dez mais vendidos no Steam. Enfim, confira Dungeonland, boa jogatina e até a próxima! Uhul! Aqui é o Ludobardo querendo saber se você gosta de Batman. Se sim, foi lançado no dia 25 de outubro a última versão da série Batman Arkham Asylum. Na verdade, o nome dessa versão é Batman Arkham Origins e que remonta a cinco anos antes do primeiro jogo, que é o Arkham Asylum, para contar como era a vida do Batman no momento em que ele ainda estava desenvolvendo as suas habilidades e era uma espécie de super-herói mais cru, mais bruto. Enfim, o jogo mecanicamente é muito parecido com as versões anteriores e não foi desenvolvido pela Rocksteady Studios e nem escrito pelo Paul Dini. Na verdade, dessa vez, a desenvolvedora é a Warner Brothers e a escritora roteirista é Corey May junto com a Duma Wenchu. A premissa da história é que o senhor do crime Black Mask bota uma recompensa na cabeça do Batman e isso acaba atraindo todo tipo de vilão que é tradicional da franquia. O jogo está disponível com dublagem em português e nas plataformas Wii U, Playstation 3, Xbox 360 e PC. Boa jogatina e até a próxima! Aqui o Lodobardo querendo saber se você ouviu falar em Deadly Premonition. Deadly Premonition é um jogo que foi lançado para o Xbox 360 com gráficos com cara de PS2 da autoria de um designer chamado Swery 65 que costuma fazer jogos bem excêntricos. Enfim, a premissa narrativa de Deadly Premonition é que você é um investigador do FBI que tem que ir para uma pequena cidade rural investigar muitos assassinatos peculiares. A história faz referência a todo momento a filmes antigos como o da década de 80 e o próprio jogo tem uma história que é muito baseada na famosa série da década de 90, Twin Peaks, do David Lynch. Em suma, é um jogo um tanto esquisito, mas extremamente divertido embora ele tenha seus problemas, claro. Vale a recomendação e agora Deadly Premonition tem uma versão do diretor, Director's Cut, para PC então você não mais precisa depender de consoles para conseguir jogar. Boa jogatina e até a próxima! Uou, aqui o Lodobardo querendo perguntar o que aconteceria se você pegasse o mesmo jogo estratégia que te encarregasse de cuidar de uma civilização dos primórdios até os tempos atuais e jogasse por anos a fio. Foi isso que o jogador Liserys descobriu ao jogar a mesma partida de Civilization 2 por 11 anos, agora em 2013. Na verdade, o que ele percebeu foi que em 3.991, ou seja, daqui a uns dois milênios, o mundo vai se encontrar num estado de guerra eterna e um terrível pesadelo de sofrimento e devastação. Isso porque, de tanta guerra que vai acontecer, de acordo com essa previsão do jogo, não haverá mais terreno próprio para se plantar alimentos e tudo estará infectado pela radiação da guerra nuclear. Um tanto assustador, mas interessante para mostrar que até mesmo jogos feitos para entretenimento podem ser úteis como simuladores, ainda que de um futuro extremamente sombrio. Boa Jogatina e até a próxima! Boa Jogatina e até a próxima!